Olá, Cassiano Bittencourt pelo BAM, o quadro novo, hoje pra falar do caso GameStop, que tá tomando completamente todo mundo, a galera tá eufórica e um pouco tensa com a história como um todo, basicamente, esse caso começou a se desenvolver embasado ali no movimento que a gente viu, que iniciou meio que um grassroots movement, a galera tinha um canal no Reddit, um thread daqueles pra ficar conversando, ficava batendo papo e o meio que canal, aquele esqueminha, o endereçozinho do Reddit, era usado, chamado WallStreetBets, era usado pra o quê? Pra justamente discutir investimentos de alto risco, empresas com baixo volume, e nos Estados Unidos aquilo ali tava popular já tinha algum tempo, e eu eventualmente ouvi uma notícia ou outra, já tem um ano e meio, um ano, um ano e meio, que eu eventualmente ouvi uma notícia ou outra de alguma aposta mais forte que eles fizeram, de algo assim, tá, e basicamente a galera usava aquele fórum pra discutir esse tipo de movimentação, investimento de alto risco e por aí vai, e nesse, uma semana pra cá, eles resolveram que queriam apostar contra posições mais shorteadas, o que significa dizer apostar contra posições mais vendidas, tá, e eu vou explicar um pouquinho mais do que é isso daqui pra frente, e aquilo dali causou um furor no mercado porque começou a empurrar as ações de uma forma extremamente agressiva pra cima, contra posições consolidadas de grandes fundos de investimento, e obviamente quem apanha desse jeito não gosta de passar por esse tipo de situação, e aí rola reclamação, e mais do que isso a subida foi muito agressiva, estamos falando de uma empresa chamada GameStop, que nada mais é do que varejo de videogame, com todo o movimento pro streaming, aquilo dali obviamente é um negócio que não tem sustentabilidade média e longo prazo, então assim, nada mais natural do que entrar vendido a descoberto pra justamente ganhar dinheiro com a queda dessa ação, então de fato assim causou toda uma comoção ali, e aí vamos explicar o que acontece, né, o que acontece é basicamente isso, a gente tinha um negócio que médio e longo prazo, tecnicamente aí, minha opinião, de acordo com a questão dos grandes fundos ali, não era sustentável, tá, você tem ali um negócio que é de varejo de videogame, que a menos que fizessem uma grande mudança no modelo de negócio, não tem como sustentar aquilo ali no mundo, onde grande parte da venda de ser feito online mais do que isso, tem todo um movimento de mudança aí pra streaming, hoje a Microsoft entrou mais forte ainda no plano de assinatura de jogos pro Xbox, a gente vê tudo quanto é serviço indo na direção do streaming, tá, e não mais na direção justamente de venda do cartucho, do CD, do DVD, do que você quiser que tenha ali de fato o jogo, tá, então isso daí acaba tirando a capacidade de justamente sobreviver pra um negócio daquele que fazia varejo de jogo. Fundos de investimento grande, de grande porte, vendo isso fizeram o quê? Entraram vendidos a descoberto pra ganhar justamente com o derretimento daquele preço, o que significa dizer, pô, se o preço tivesse ali 10, 15 dólares, eu entro vendido naquele preço e espero ele a zero, entro vendido a descoberto, o que significa eu alugo a ação ao invés de comprar a ação, tá, eu pago aquele delta de aluguel, quando o preço vai caindo, eu espero um momento melhor pra mim, que eu tenha tido um ganho suficiente ali, e aí vou ao mercado e recompro a ação. Então eu vendo ali pelos 10, 15, certo, recebo aquela grana, começo a fazer o aluguel de ação, aquele preço vai pra zero, por exemplo, se der tudo certo, e eu recompro no mercado a zero, um centavo, dez centavos, ou qualquer migalha que sobrou ali, que é o valor residual do ativo, tá. Essa diferença entre os 15 que eu recebi no começo da operação de venda descoberto e os 10 centavos que eu paguei no final é justamente o meu ganho. E isso daí é tudo bom e maravilhoso, de fato, o mercado, aquela empresa tá indo naquela direção, então faz total sentido, até o momento em que a coisa começa indo na direção contrária, certo, porque quando vai na direção contrária, o ganho tem um limite ali, certo, eu vou ganhar a diferença entre os 15 e o limite de X tendendo a zero ali, chegando muito próximo do zero, um 0,0001 centavo, certo, mas pra cima eu não tenho limite pra perder. Então quanto mais aquele ativo sobe, mais dinheiro eu perco e aquilo ali não tem limite, a ação pode chegar de 15 a 20 reais ou a ação pode chegar de 15 a 10 mil dólares e não tem muito o que fazer. Aquela diferença entre os 15 e 10 mil dólares é a diferença que eu tenho que buscar mercado, eu recebi por 15 dólares a ação, se a ação chega a 10 mil reais eu tenho que buscar cada ação a 10 mil reais, aquilo ali é uma perda que quebra fundo, que quebra a operação, que faz esse tipo de coisa acontecer. O que a galera do Reddit fez, o que a galera do Wall Street Bets, aquele grupo do Reddit fez, foi isso, vamos começar a comprar no sentido negativo. E aí você fala, pô Cassino, mas como é que um monte de investidor de varejo vai conseguir fazer isso? Simples, no começo daquela brincadeira, esse grupo de Reddit tinha 2 milhões de seguidores, quando chegou hoje, estava em 5.9 milhões de seguidores, então assim, cada um daqueles com um pouquinho de dólar, um pouquinho de movimento financeiro coordenado na mesma direção, você não tem como lidar com aquilo, certo? E aí a gente começou a ver isso para o começo, final da semana passada, começo da semana, acontecendo em alguns ativos, tá? Especialmente GameStop, essa semana só para dar uma ideia de como é que foi a revolta aí, hoje voltou a subir 68% a ação com limite ali do quanto eles podem negociar naquilo, e aí eu vou entrar nisso daqui a pouco, e na semana foram 400% de ganho do ativo, tá? Então assim, é uma raquetada para cima. Por que que isso acontece? Acontece porque quando eu tenho grandes fundos vendendo a descoberto, aquilo ali faz uma pressão negativa, certo? Tem mais oferta do que demanda por aqueles títulos. Quando eu faço um movimento contrário com essa galera do Reddit, comprando forte, aquilo ali começa a pressionar os ganhos dos grandes fundos até que começa a virar perda e continua, e continua no nível de percentual que a gente está falando, até que eventualmente aqueles fundos têm o quê? Regulamentações, controle de risco, value at risk e por aí vai, que são controles que eles não podem simplesmente furar. Então eles começam a ter que fazer o quê? Olha, a gente não sabe quanto tempo esse preço vai ficar subindo, a gente não sabe até que ponto vai chegar, então a gente tem que começar a desfazer a operação. Quando eles começam a desfazer a operação para evitar que a perda seja maior do que simplesmente infinito, o que começa a acontecer? Ele começa a ajudar a força compradora. Então eu tenho muita gente comprando, eu começo a desfazer a operação de venda descoberta, ou seja, eu começo a comprar também, aquilo ali ajuda a empurrar mais ainda para cima. E aí você fica naquela de ter um quem é que vai ceder primeiro, porque à medida do momento que o primeiro ceder, ele vai ajudar a subir mais o preço. Os outros têm todo o estímulo do mundo para ceder, porque você não sabe até que ponto aquilo ali vai para cima e você não quer quebrar um banco, tiveram um fundo de investimento, tiveram que pedir empréstimo cavalar de bilhões de dólares para poder cobrir essa brincadeira de curto prazo, certo? Você não sabe se é curto prazo ou não é curto prazo. Nesse movimento, a gente teve não só fundo de investimento e alguns bancos perderam uma paulada de grana, que inclui ali bilhões de dólares, como tivemos um ganho. E essa empolgação toda daquele grupo menos organizado da galera que é investidor de varejo que estava no Redditor. E isso daí tudo começou a acontecer no GameStop, empolgou, começou a passar para outras redes, como o AMC, que é uma rede de cinema, você pode entender o porquê que tinha gente vendida. BlackBerry, também dá para entender o porquê que tinha gente vendida. Bad Bath & Beyond, que também é varejo de item para casa, banho, mês e banho e tal, você também consegue entender o porquê que estava descontada, até que eventualmente aqui no Brasil começou a ganhar um pouquinho mais de força agora quando tentaram fazer isso com o IRB. Acho que não é o mesmo tipo de coisa, a regulamentação aqui no Brasil é menos liberal, a CVM já saiu em cima dizendo, olha, se tentar aqui coordenar para fazer short squeeze, que é justamente essa prensa que faz com que a galera que está vendida, descoberta, comece a ter que recomprar. Se tentarem fazer isso aqui, a gente vai considerar a coordenação e vai multar e vai levar, vai dar penalidade, então já segurou. Mais do que isso, o IRB tem um volume consideravelmente grande comparado ao mercado financeiro brasileiro, então é mais complicado de um grupo de investidores simplesmente de varejo fazer esse tipo de movimento, mas conseguiram na quinta-feira fazer a ação subir na faixa dos 18% e hoje a gente teve uma queda, um derretimento considerável, se não me engano, de 7% a 8% daquela subida muito diferente do caso da GameStop, AMC, BlackBerry, Bad Bath & Beyond, e por aí vai. Fala-se também do evento ser uma coisa meio cultural, a galera que está investindo ali é uma galera da década de 90, 80, mais ou menos com a minha idade, e aí junto disso você vê que as marcas são bem marcas nostálgicas da época que aquela galera estava começando a adolescência, a idade mais jovem e adulta, justamente GameStop, AMC, BlackBerry, então você começa a ver ali que tem um pedaço cultural envolvido nessa brincadeira toda. Virou o movimento, nos Estados Unidos a gente tem o SC, o Security and Exchange Commission, ou a CVM deles lá, falando que vão sim punir atitude abusiva, e deputados como a EOC, a Alexandria Ocasio-Cortez, que é um pouco mais left, um pouco mais de esquerda, democrata americana e outros deputados questionando algumas das atitudes que foram tomadas nesses últimos dias. O que aconteceu? Para fechar o caso até esse momento e entender o que está acontecendo, qual é o embrólio agora. O embrólio agora é que quinta-feira, não se sabe ainda qual é o nível de conversa que teve com o fundo de investimento ou não, foram proibidos os trades com esse tipo de ação por empresas, tanto Robinhood, que é uma empresa que está passando por um escrutínio considerável na questão de colaborar ou não, para a galera meio que dar o nó e se enforcar sozinho com um investimento alavancado ou trade que não entende muito bem. Então, eles cessaram o trade nesse tipo de ação especulativa e junto deles uma cacetada de corretoras. O que aconteceu? A gente teve a perda daquela força compradora, o que acabou afetando negativamente todo mundo que estava comprado, ou seja, todo esse grupo de investidores de varejo. Ontem a gente teve uma queda de, se não me engano, na faixa de 40% da GameStop e hoje, assim que eles voltaram atrás e liberaram de quantidade limitada, a gente teve essa subida justamente de 68% daquele mesmo preço da GameStop. Essa é a questão que o SEC e os democratas lá estão brigando mais nesse momento, que é o quê? É tudo bonitinho enquanto os grandes fundos estão ganhando grana em cima do investidor de varejo. Quando acontece o contrário, aí vê-se a possibilidade de trocar as regras no meio do jogo, que é basicamente o que aconteceu. Você não pode simplesmente cercear a capacidade, minha opinião daí, você não pode simplesmente cercear a capacidade de trade-ar de um investidor de varejo só porque eles combinaram pelo Facebook, Reddit e Instagram que iam comprar tudo na mesma direção e fizeram com que grandes fundos tivessem uma perda considerável de grana. Basicamente, até o momento, é isso que a gente sabe da questão do GameStop. Eu estou sempre disponível no Instagram, eu não trago a pessoa amada, mas eu sempre tiro dúvida ali pelo arroba Investir com Sim, só ir lá falar comigo, não tem qualquer problema. E por hoje a gente fica por aqui, basicamente um Bema aí rapidinho para resolver esse tipo de dúvida. Vale pensar, vale lembrar, desculpa, quem aprende a pensar bolsa opera com um mero detalhe, até o compor da tese de amanhã meio-dia. Um grande abraço para todo mundo.